Vamos para as notícias internacionais agora. O ator Kevin Spacey foi condenado a pagar quase 31 milhões de dólares, cerca aí de 160 milhões de reais, a produtora da série House of Cards. Ele estrelou cinco temporadas desse programa vencedor de 7 M's e antes de ser demitido por alegações de má conduta sexual, a gente lembra, dentro e fora do set de filmagens. Diversos membros da produção apresentaram alegações de assédio e até agressão sexual por parte do ator. Por causa disso, a sexta e última temporada de House of Cards, quem lembra, foi lançada sem o então protagonista e produtor executivo. A produtora da série alega que cortá-lo do elenco custou aí milhões de dólares.